Pablo Picasso nasceu em 1881 na cidade de Málaga, em Espanha, e ficou famoso pelas suas pinturas. Começou a pintar aos 12 anos e com apenas 16 fez a sua primeira exposição. Uma das suas obras mais conhecidas é Guernica, um quadro sobre a destruição causada pela guerra civil espanhola. Nos seus últimos anos de vida, dedicou-se mais ao desenho, à gravura, à escultura e à cerâmica. Dedicou-se também à pintura de cenários para peças de teatro e ilustrações para livros. Viveu até aos 91 anos e nunca parou de trabalhar.